Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem, eu sou o Richard, eu sou a Jo, galera, a gente está aqui no estado do Espírito Santo, nesse momento estamos na prédio Marobá, estamos dando uma volta ao mundo nesse carro aqui, é o nosso Dimni Girimun. E vamos agora preparar o nosso café, acabamos de colar aqui o nosso adesivo, vocês viram aí no final do vídeo passado, quem não viu, nós colamos aqui o nosso adesivo aqui do Espírito Santo, segundo adesivo aí de estado, tem o do Brasil, o do Rio de Janeiro e o do Espírito Santo agora. E é isso aí galera, agora vamos arrumar aqui, preparar o nosso café e curtir o dia hoje aqui na praia de Marobá no Espírito Santo, aqui a cidade é Presidente Kennedy, é isso aí galera, bora para o vídeo aí. Galera, hoje o café vai ser aqui com essa mesinha, vai ser aqui fora, porque ali já está batendo um sol, e eu já podia ter feito isso aí várias vezes, de botar assim na mesinha, o cabiçudo aqui nunca pensou. É, porque a gente também não pode ficar se espalhando em tudo que é lugar, né? Não, mas mesmo assim, botava aqui coladinho no carro. E essa mesinha ajuda muito, ajuda muito. E o que ajuda também é esse fogão aqui, que ele é, a chama, é, é fogão cerâmica da Náutica, ajuda também com o vento, quase não... Você tinha que botar ali, ó, mais perto da roda, por causa do vento. Ele quase não apaga o sistema quando tem vento. E aquele outro pequenininho que às vezes vocês vê aí nos vídeos, aí a gente tem que botar cortar vento e tal, esse não, esse aí é bem melhor, por isso que hoje eu peguei ele. E aquele ali, é o Frederico, o gato, o gato deles. É, rogando, bonitinho. É o Frederico. Ele está aí querendo caçar passarinho. Ó, lá vai ele. Aí, galera, fica vermelho a chama DC. Ai, tá muito quente. Ai, eu queimei o dedo. Eu queimei a mão aqui. Tá muito quente. Mas, enfim, a chama fica bem vermelhinha, aí o fogo não apaga. O vento não apaga o fogo. Queimei o dedo e bugou o cérebro. E aí, Jô? Tomando seu cafezinho da manhã? O que é? Cafezinho preto. Suco de laranja. Suco de laranja? Pãozinho com mortadela. E um suquinho de laranja. E um suquinho de laranja. E um suquinho de laranja da Jô? Aí, tá aqui, ó. Para aí, gente. Exato. O suquinho de laranja da Jô? Deixa eu deixar guardado aqui, né? Pra ficar geladinho. Ó o suquinho de laranja da Jô. É só a garrafa que eu estou usando. Aham, só a garrafa. O conteúdo é o suco. O conteúdo é o quê? É o suco de laranja. Com gás, né? Açúcares e água gaseificada. O suquinho de laranja é o suquinho de laranja. Só hoje. Aham, só hoje, amanhã, todo dia. Ai, ai. E eu fico aqui no meu cafezinho mesmo. Meu pãozinho. A mosca aí, para variar, perturbando. E o peijinho e a mortadela. Muito bom. Bem saudável. Mais saudável que o seu café da manhã. Agora a gente vai dar uma saídinha aqui. Para conhecer. Porque a gente já está doordia aqui. A gente não conheceu a praia. A gente só foi ali. Que é uma lanchonete. Naquele prédio azul. É. E ali tem uma padaria. E lá onde estava. Ou aqueles ônibus lá embaixo. Que foi onde a gente dormiu a primeira noite. E não fomos conhecer a praia. Só vimos a lua aqui. Ontem. Nascer da lua. E agora a gente vai realmente pisar aqui na areia aqui. Para poder conhecer essa praia aqui. Que é a praia de Marobá. E tem gente tomando banho. Descer aqui. Vamos ver que tem um... Parece que tem um rio ali. A gente vai dar uma olhadinha. E ontem que a gente ficou de bobeira. Não gravamos nada. Tava mó sol. Quente pra caramba. E hoje. Tá tudo nublado. O dia que a gente resolveu filmar. O tempo ficou nublado. E a gente gosta de filmar com solzão. Para mostrar o dia bonito assim. E a beleza do lugar assim com sol. Aqui é bonito. Mas hoje tá nublado. Aí de repente na filmagem não fica tão bonito quanto a gente vê quando tá com sol. Igual vimos ontem. E a lua nasceu aqui ó. Bem de frente ontem. Hoje talvez não dê pra ver que tá nublado. Tá nublado. Pode ser não. Ainda bem que a gente viu ontem, Inja. É. Eu queria ver hoje de novo. Pois é. E aqui toda a extensão da praia. E aqui tem um cantinho que tem umas pedras. E vamos conhecer aí. Aqui tem uma descida. A maré é cheia. Tá meio molhada aqui a areia. Vem até aqui assim. A água. Mas agora de manhã a maré tá baixa. Aí tem gente tomando banho. Tem guarda-vida ali. E daqui a pouco vamos molhar o pé ali pra ver se tá... Como é que tá a temperatura da água. E a gente chegou aqui no encontro do rio com o mar. E é bem forte a água aqui do rio. E esse rio aqui ó. Ele faz um paredão ali. Bem alto. E acabou de cair ó. Um pedaço. E ele vem aqui ó. E chega no mar. E é bem forte. Vamos tentar passar ali pro outro lado. Esse não é fundo aqui. E tá gelado. 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 Vai passar? Tá achando tão forte isso. Não, mas tá raso. Tá? Tá raso. Aqui tem um buraquinho, mas tá raso. Nossa, tá gelado. Ai, tá gelado. Tá gelado pra caraca. Pode vir. Tá forte. E ali... Tem umas pedras que fazem uma piscininha natural. Vamos chegar ali perto ali. Aí aqui, o rio vem com essa correnteza bem, bem forte aqui ó. Mas olhando aqui, ele é raso. Mas ele é rápido. É rápido. Ele... Tem correnteza forte. É. E aqui tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco a gente cai aqui ó. Porque tá desbarrancando aqui. Ajuda a desbarrancar muito. Olha, imagina se a maré enche hein, Ju. Passar aqui ó. Até que achei bonito. Bonito pra caramba. E a gente passando um calor ontem, à toa ali. Podendo ter vindo aqui. É, o rio ainda saiu dali. Pô, muito show. É mesmo, o rio aqui atrás ó. Muito bonito. Ó, o rio ali atrás, ele faz essa curva aqui. Em algum momento, ó, já tem lá também. Em algum momento isso aqui já deve ter sido aberto. Mas aí vai modificando né, vai fazendo essas curvas aí. Muito show, muito top. Ali atrás acho que tem umas casinhas de pescador. Acabou. Ó, acabou de cair ali. Caiu um trechão ali agora. E o conheço o rio vai mudando esse curso dele. E a Ju achou uma conchinha aqui muito bonita. Marronzinha. Marronzinha. É. Toda dessa cor. E aí. Linda. Toda rajadinha, marrom. Muito show, muito show. E é incrível né, que cada lugar que a gente passa, a gente encontra uma cor diferente de conchinha. E essa aqui foi muito linda. Estou até vendo outra ali. Marronzinho também. Outra aqui. E está cheio de conchinhas aqui. E ali. O pessoal ali está ali dentro, faz uma piscininha. Muito top. Ai, 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 pensando aqui né. A gente comendo um calor. Ai, e aqui. Esse paraíso. Mas, às vezes tem esses problemas né. A gente fica muito sem sair de perto do carro. Fica muito intocado. Não vê esses lugares bonitos. Ai, agora a gente sai, caraca. Ai, dá esse arrependimento. E olha que concha diferente que eu acabei de ver aqui. Ela é pretinha. Não é sujeira não, é a cor dela. Vai para a minha coleção também. Aqui tem essas pedras. As pedras pretas. E a areia aqui é bem grossa. Bem grossa. E a praia continua. Mas esse pedacinho aqui com essas pedras é bem maneiro. Enche tudo também, né. Fica tudo embaixo d'água aí na maré cheia. E eu estou quase caindo aqui. Agora a Ju achou essa daqui, ó. Da cor de mármore. A gente tem uma gatinha chamada Avelã. Vou deixar a foto dela aí. E essa conchinha lembrou ela. E galera, essas pedras aqui, elas parecem até ferro. Mas eu acredito que não é. Porque elas têm uma cor muito de ferrugem. Não sei se na câmera vai aparecer, porque com o dia nublado assim as cores da câmera mudam um pouco. Mas ela tem uma cor muito de ferrugem. Bem interessante. Essa tonalidade da cor da pedra aqui. Muito maneiro. Tá muito boa a água aqui. Muito show. Muito show. Tá muito boa a água aqui. Tá muito boa a água aqui. E o rio, ele corre aqui em cima pelo visto, ó. Tem essa linha aqui, ó. Ele corre aqui. Aí agora ele tá mais baixo. Muito maneiro, muito maneiro. E a água do rio tá mais fria do que a do mar. A do mar tá mais quentinha. Ali em cima tem a casinha ali do guarda-vida. Ficou aí vigiando. Até mesmo quando tem ninguém aqui na praia, tem guarda-vida ali. Ali tem uns quiosques, um bar ali, né? Aí tem essas mesas aí pro povo poder comer. E fica aqui de frente pra praia aqui comendo. E lá é o rio. Agora a gente tá vindo aqui por cima aqui. Vamos mostrar ali. Chega ali mais pertinho ali. E é esse rio aí que chega ali com força ali no mar. Maneirinho, muito maneirinho aqui. Ali parece ser um... Tipo um manguezinho. Os barquinhos aqui. E pedra, igual lá no mar. Tem pedra aqui também. E não tem cheiro ruim. Apesar de ter os quiosques, as casas aqui. Acredito que não corre esgoto pro rio. Que não tem cheiro ruim nenhum. Porque aquele deve ser mais fundo. É que ele deve ser mais fundo. Fazer tipo um lago aqui. E aí quando chega lá... É que lá tá uma correnteza. Lá tá muito correnteza, né? Muito maneiro. Aqui tem uma pousada, mas tá fechada. Tem um bar aqui. Bar 10 Irmãos. É muito irmão pra um bar só. E ali tem uma sorveteria que não vende sorvete. Pode ser que em outra época tenha. Pousada toda fechada. Só tem... Só tem isso. Aqui. E o carro ficou ali embaixo. Agora a gente tá andando aqui em umas ruazinhas aqui. Pra ver se acha um lugar que vende quentinha. Tava mostrando ali mais pra trás o bar. Não tem quentinha. Não tem nada ali. Só vende bebida mesmo. Os lugares que tem ali perto de onde a gente tá estacionado. E vamos procurar. O bar aqui. Viana Restaurante. É o único que a gente viu aqui. A ilha é 18 reais a quentinha. Tem o self-service que é 25. Você serve um prato uma vez só. Ou a peso. Que é 54,90. Aí a gente vai lá conversar com o pessoal de Vila dos Cariocas. Porque eles também estavam procurando quentinha. Vamos ver se eles vão vir. Pra não sair. Se não vinha, a gente vai vir. Porque a gente quer comer. E aqui é a ruazinha que a gente tá. O restaurante é de frente pra primeira igreja batista. E lá no final dessa rua já é o Dobrano à direita. É onde a gente tá estacionado. Então a gente pensou que a gente tinha nada aqui. Mas tem. Essa rua tem mercadinho. Tem pet shop. Tem várias coisas aí. O que dentro são sempre. É. Tem uma pousada aqui. Pousada Muribeca. Nome engraçado. É isso. Agora a gente vai lá. Porque a fome tá grande. Se eu descanso aqui, ficou estranho. Pousada Muribeca. Se eu descanso aqui. Parecendo um cemitério. Desculpa aí, dono da pousada. Mas ficou estranho. O Daniel veio aqui. Deu uma olhadinha. Mas ele não come carne. Aí. Ele vai passar ali no açougue. E vai comprar um frango ali. Pra eles cozinhar lá na van. E a gente vai comer aqui. A montanha. A montanha. 25 reais. Não pode repetir. Mas a gente pode colocar aí. Duas opções de carne. E vamos sair. E a Jô. Depois de comer aquela montanha. Vai comer uma sobremesa ali. Um açaí. Tá lhe pedindo. E agora a Jô tá comendo o açaí. O açaí aqui é muito caprichado. Muita coisa, né? Gostoso. Bom, né? E foi nesse restaurante aí que a gente comeu. Liana. De frente pra primeira igreja de Batista. E eu não gravei muito lá dentro. Porque tava com música. Aí pra não dar problema direito autoral. Mas comida boa. Gostamos. Cheios. Comemos muito. Eu não tô nem conseguindo respirar direito. Ela não tá conseguindo respirar. Então o olho é maior que a boca, né? Que a barriga e tudo mais. É. E tá aí comendo o açaí. Aí eu tô falando pra ela. Hoje o tempo tá estranho. O tempo tá meio esquisito. Se chover, vai ter que fazer cocô na rua. Debaixo de chuva. Na rua a gente já faz, né? Dentro da nossa barraca de banho. Vai ter que fazer na chuva. E é proibido, né? Soltar gases dentro do carro. A gente tem esse negócio. Às vezes sai, mas é proibido. Só deu, né? Que não sai. Não deu, não. Ah! Nossa! Com essa bomba aqui eu tô ferrado. Essa bomba aqui que ela preparou. Eu tô ferrado. E hoje só nessa brincadeira aí. A gente extrapolou nosso limite. Nosso limite é 50 reais por dia. Mas ontem a gente zerou. Nós não gastamos nada ontem. E hoje a gente extrapolou. Então, meio que na média tá na média. A refeição ali. Cada prato daquele gigante que a gente botou. Foi 25 reais. E valeu a pena porque a gente comeu lá em Gruçaí. Um restaurante lá. De comida caseira. Foi 22 reais. E perto desse foi uma miserinha de comida. A gente nem falou nada no vídeo. Mas o Jô saiu com fome de lá. Aí a gente tá rolando aqui. Muito cheio. O refrigerante ali agora. Que a gente comeu. É um 600ml. Foi 7 reais. E... É... O açaí foi 16. 500ml. Então, tudo deu 73 reais. Então, se for contar hoje e ontem. Que ontem zerou. 50 reais fica pra ontem. E 23 pra hoje. Enfim. É média 50 por dia. No final dá tudo certo. E esse esbranquiçado aqui, ó. É da tela do celular. Tem hora que eu filmo com o celular. Tem hora que eu filmo com a outra câmera. Agora eu tô filmando com o celular. Aí fica esse reflexo branco aqui todinho na... Na filmagem aqui. Mas... A gente vai resolver isso. A gente vai trocar o... Mandar trocar o vidro aqui. Né? Da tela. Aí vai resolver. Porque esse celular aqui dá pra trocar só o vidro. Aí já resolve. Já fica tudo ok. E a gente... Veio agora do restaurante. Deu esse solzinho aqui. Vamos aproveitar, né? Pra mostrar de novo aqui agora com o sol. Como é que já muda um pouco. Pra lá ainda tá bem nublado. Pra aquela parte lá. Mas pra cá, ó. Já tá dando sol. É. Diminuiu bem o vento agora. E tá quente. Agora tá quente. Pera, eu não posso tomar banho agora. É. Tá rolando aí, né? Você também. Ó, dois. Você também. Se deixar a gente numa ladeira, a gente rola a ladeira abaixo. Tô muito cheio. A gente tá pesado. Pesado, pesado. A última vez que a gente saiu rolando foi lá em... Como é que é o nome? Porque tem até um vídeo aí no canal com esse nome. Saímos rolando. Maceió. Mas lá foi hard. Lá foi pior do que aqui. A gente comeu muito. Tem um vídeo aí que a gente saiu literalmente rolando. A maré parece que desceu, Jô. Mas... Como assim? Lá nas pedras? Pô, impressão. Acho que é impressão. É. É. Na verdade, eu tava achando que a maré tava descendo. Na verdade, tá enchendo, ó. Já tá invadindo aqui o rio. Já tá invadindo o rio já. Daqui a pouco o rio não consegue mais sair. A maré vai... Vai encher aqui tudo. E a gente tem que tomar cuidado pra não andar na ponta. Senão a gente cai lá embaixo. E ficou fundo agora aqui, ó. É. Agora ficou fundo. Mas é muito lindo aqui. Agora com o sol, ficou mais bonito ainda. E a gente ama essa saída assim de rio. Lugar assim com saída de rio. A gente ama esse tipo de lugar. Muito top. Agora vamos descansar. Vai pegar... Um pouco lá na sombra. É. Descansar. Claro, mas caiu muita água, a terra ali agora. E voltar lá pro carro. Vamos descansar pra poder... Depois vir um pouquinho pra cá, né? Ficar olhando aqui o mar. Então é isso aí, galera. Continua o vídeo aí. Já se inscreva aí no canal, quem ainda não se inscreveu. Já deixa aquele like. Compartilha com os amigos. E galera, nós estamos... Não vou contar não. Vai ter uma novidade muito top aqui no canal. Muito top. Vocês vão gostar. A gente já tá aqui, eu já tô numa ansiedade, mas vai ter uma novidade muito top. Nos próximos vídeos aí vocês vão ficar sabendo. Bom, galera. Depois de comer aquela montanha de comida ali, tô me sentindo um pouco mal. Não é pela comida, a comida não é ruim. Mas é porque eu tenho alguns problemas de estômago. Então eu tenho gastrite e tal. Aí às vezes eu como e me sinto mal. E tô me sentindo muito mal do estômago. Tá doendo, tomei um remedinho aqui. Esperando melhorar. Nem sei se hoje eu gravo mais alguma coisa. Já tô avisando, né? Porque ainda tá de tarde. Ainda é tarde, né? Ainda é tarde. E eu tô deitado aqui. Eu já tô conversando com o pessoal ali. E eu tô deitado aqui. Então é isso aí. Daqui a pouco eu tô bem já. Bom, galera. Ontem eu não consegui mais gravar. Como eu falei que talvez eu não gravasse realmente. Eu não consegui. Eu fiquei deitado. E depois fez um frio danado. Uma ventania. Uma ventania. Olha o tempo como é que tá. Tá tudo nublado. É. Não choveu, graças a Deus. Mas fez um vento muito forte. Aí eu não... Depois se entocou aqui dentro do carro. Só saia pra ir no banheiro. É isso. Então vamos finalizar então esse vídeo. Pra começar o próximo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Deixa um comentário aí. Ajuda a gente com o comentário. É isso aí, galera. Valeu e... Até o próximo registro. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho